Para esclarecer como deve ser solicitada a instalação de linhas fixas de telefones em áreas rurais, as concessionárias do Serviço de Telefonia Fixa iniciaram campanhas de esclarecimento a este público determinada pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. O pedido para instalação de linhas fixas residenciais e comerciais deve ser encaminhado para a concessionária local do serviço. Já para instalação de telefones públicos os populares Orelhões em áreas rurais, a solicitação deve ser encaminhada para a operadora do município com indicação do local de instalação, um ponto de referência além dos nomes dos municípios e também da unidade da federação. Para mais informações acesse o site da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. De Brasília, Daniela Almeida.